Ok, Tenente, muito obrigado. Muito obrigado você de casa também, não só pelo programa de hoje, mas por mais uma temporada aqui do Opinião. A gente vai tirar um recesso e o programa retorna em fevereiro. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação ao longo desse ano. A gente continua na programação da Top Cultura e o Opinião em fevereiro. Até lá! Tchau!